Aí, aí, beleza. Finalmente eu cheguei no Cyber Bar. Esse bar é o bar mais legal que tem na cidade de Los Santos. E eu fiquei sabendo que dentro dele vive o Kid Flash, que é a primeira evolução do ciclo de vida do Flash. Olha essas AWPs do CS. Que incrível! Esse lugar é magnífico! Uau! Olha isso! Galera, eu adorei esse Cyber Bar aqui no GTA V. Eu achei muito legal. O vídeo de hoje vai ser o ciclo de vida do Flash, galera. Então nós vamos ser o Kid Flash primeiro, depois o Flash, depois o Flash mais poderoso que vocês vão ver se acompanharam em vídeo até o final. Vai ser uma jornada épica até o fim. Então assista aí se você tá muito curioso igual a mim. Vambora pro vídeo. Ai, ai. Nossa, olha, tem coisas do Fortnite e o Travis. Olha o Travis Scott igualzinho do Fortnite, igualzinho a skin. Que da hora, mano. É realmente, aqui dentro é muito legal. O Cyber Bar. Uau! Tem um Homem-Aranha aqui, galera. Olha o Homem-Aranha aqui. Da hora, da hora. Nossa, vários videogames e coisas iradas. Eu fiquei sabendo que o Kid Flash mora por aqui, mas deve ser em um esconderijo secreto dentro do bar. Deixa eu ver se é por aqui. Não, aqui é a saída pro outro canto da cidade. Calma aí, eu tenho que procurar esse safado, mano. Será que ele fica mais ou menos por aqui? Deixa eu ver. O que é isso? Galera, vocês estão ouvindo essa música? Galera, vocês estão ouvindo essa música, pessoal? Olha isso. Olha, olha, olha. Então, galera, vamos descer por aqui. Parece que essa música está vindo por aqui, ó. Está vindo por essa direção aqui, galera. Ó, ó, ó a música. Estão aumentando a música, galera. Olha. Tati e Zaki, vou dançando. Mamacita, mamacita. Kid Flash, o que você está fazendo por aqui, Kid Flash? E aí, Brick? Cara, eu estou dançando aqui uma Tati Zaki, cara. Adoro. Galera, esse Kid Flash é muito maluco. Se vocês gostaram e deram risada, já vai deixando o like. Tá bom, Kid Flash. Então, cara, eu estava querendo fazer hoje o ciclo de vida do Flash. O que você acha? Ah, eu acho sensacional, cara. Só que o primeiro Flash que você vai ter que virar vai ser eu. Mas como que a gente vai fazer essa façanha? Cara, eu tive uma ideia melhor. Eu não vou nem virar o Flash. Você vai ser o Flash e eu vou evoluir você. Euzinho mesmo? Exatamente. Você vai virar o Flash muito mais poderoso do que esse bostinho que você é hoje. Olha o jeito que você fala, cara. Mas é verdade. Oxi. Ih, ó. Errou. Eu escorreguei na banana aqui e você errou. Pronto. Não, não. Caiu igual a roça. Cara, essa base secreta do Homem de Fiel e Homem-Aranha é muito legal. É aqui onde eles vêm para a balada. Isso. Eles vêm aqui tomar muita cerveja. Não, eles não tomam cerveja. Eles só tomam refrigerante. Você vê, é o Kid Flash. Galera, agora que nós encontramos o Kid Flash, vamos levar ele para os lugares especiais para a gente conseguir fazer a evolução do Flash. O primeiro lugar que eu vou levar ele vai ser lá no laboratório de Mane, porque lá tem uma poça de gás ácido que vai ser capaz de transformar ele em sua próxima evolução de velocista. Vem cá, Kid Flash. Não, estou indo, estou indo, estou te seguindo. Olha só, eu sei que você é um Flash super rápido, mas eu vou pegar esse carro desse otário aqui. Para. É pronto. Acabei com ele. Bom, entra aí, Kid Flash. Agora nós vamos indo em direção a Human Labs para a gente conseguir fazer a primeira evolução do ciclo de vida do Flash. E Kid Flash, como é essa história de ser um super-herói? Ah, é muito divertido. Você fica o dia inteiro escutando Tati Zaki e daí para esperar a noite chegar para você salvar as pessoas. Você só salva as pessoas à noite, Flash? Sim, se for de dia eu falo nem pensa. Ah, entendi, mas agora que você vai ficar mais super-poderoso, você vai salvar a galera de dia também, né? É, eu vou salvar a todo tempo. Boa, muito legal. Eu curti o som aqui. Bota o som, vambora. Vamos chegar no Kid Flash. Vamos chegar. Ai, que de Flash, que de Flash. Que que foi? Que que foi? Caímos aqui direto nessa água verde com cor de diamante. Fica aí. Eu vou fazer o seguinte. Você vai se transformar na evolução do Flash com a minha nova arma de radiação gama-velocista. Tô até deitando na água aqui. 3, 2, 1, e evolua. Ele saiu na velocidade da luz. Cadê ele? Olha o Flash na velocidade do som. Ué, tô muito rápido. Nossa. Flash, agora que você evoluiu, você tem super-poderes mais aflorados, como super-velocidade em F2 e algumas coisas parecidas. Olha isso. Olha a velocidade dele. Olha a velocidade dele. Nossa. Peraí, eu tenho que acostumar porque eu tô tropeçando ainda. Vai, vai. Acostuma. Eu quero ver se você é muito rápido. Eu acho que você também consegue soltar raios pelo seu corpo, energizando no Trigger FX, energizando a sua mente e virando evolução, cara. Será? É, Trigger FX é o nome desse poder. Deixa eu ver aqui. É bizarro, cara. É Blue Sparks. E daí você fica, tipo, super-poderoso com a energia. Eu agora vou te motivar, Flash. Vou te motivar agora a soltar raios. Vai, Flash. Você consegue. Vai, Barry. Vai, Barry. Nós sabemos que você consegue, Barry. Corre, Barry. Corre, Barry. Vamos jogar da ponte. Tudo funciona. Você tem motivação. Você não consegue fazer o dever de casa? Ouça uma motivação. Você vai conseguir. Uou. Ai. Uou. Consegui, cara. Agora eu tô super animado. Até mudei meu gosto musical. Sério? Qual música que você gosta agora, Flash? Espera aí. Vou te mostrar. Ai, ai. Dá nadinho. Olha só. Eu quero que você mostre seu... Mostre... Hã? Ah, moleque. Aí sim. Aí sim. MD e chefe. Ah, moleque. Ela quer. Ela adora. Ora, Mugley ou Pandora. Pede muito. Pede mais. Se deixar, não vai embora. Ah, moleque. Boa essa, moleque. Agora, Flash. Você vai, cara. E usar o seu poder. Vai, Flash. Vai, Barry. Corre, Barry. Você consegue... Por que ele deu esse berro, pessoal? Galera, esse ciclo de vida é o ciclo de vida mais engraçado que eu tô fazendo aqui no canal. Tem MD chefe, tem todo mundo cantando, MC Tati Zaki e doideira total. Vamos ver agora a próxima evolução desse Flash. Tá, Flash. Agora, pra você fazer essa próxima evolução, nós temos que pegar um avião gigante e bater com ele no Maze Bank. Ai, meu Deus do céu, a gente sempre faz as nossas coisas. Sim. Uou, ele é tão rápido que ele saiu do server, galera. Vamos esperar ele entrar no servidor de novo e eu já volto. Uou, olha, misteriosamente tem um avião no meio da rua, cara. Ai, pera. Ai, meu Deus do céu, você me atropelou, seu sem classe. Prontinho. Cheguei, cheguei. Você vai pilotar? Eu vou pilotar. Pronto, tô dentro. Tá dentro, vambora então, vambora. Vai dar certo. Uou, nossa, esse avião é muito bom. Graças ao nitro do Mênio. Boa, eu tô vendo você, você tá muito elegante. Olha o jeito que você tá segurando o Maze. Olha. Eu seguro todo torto, galera, eu seguro todo torto. Oxi, não, 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 não. Não, 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 não. Você vai fazer cuidado, 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 cuidado. Tá chegando. Uou, foi, foi, foi. Tá, vamos pra cidade agora, lá pro Cristo Redentor. Olha lá. Tamo chegando. Parece que a gente tá em... Ah. Tamo chegando, Flash. Tamo chegando no Rio de Janeiro. Ih, rá. Ih, rá. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos à cidade maravilhosa. Cuidado pra não serem ação. Ah, dois. Vambora. Agora aqui, começa a mágica. Evolução. Vai, trouxa. Três, dois, três. Nossa. Eu vou cair com classe. Tô caindo com classe enquanto Flash evolui, pessoal. Não. Ai. Bilada. Dei uma bilada no chão. Cadê você? Flash? Será que agora tá com outro estilo de Sparks? Flash 2. Nossa, ele realmente tá muito evoluído. Agora ele repele as coisas e explode tudo à sua volta. E também tem Sparks de... Pô, outras coisas, cara. Ele tá muito feio. Flash, a sua voz tá grossa também. Eu te dei uma overdose de coisas pra fazer ao mesmo tempo, cara. Olá. Nossa. Olha que voz incrível dele, galera. Olha só. Nossa, ele solta a raiz pela cabeça. E você não viu o que vai acontecer ainda. Vou crachar o meu jogo, viu? Galera, ele repele tudo ao seu redor. Uou. Olha só a super velocidade. Mentira que ele... Ele é super veloz. Nossa, olha isso. Olha só que ciclo sensacional. Galera, esse é um dos melhores ciclos de vida que eu já vi aqui no GTA V. É o ciclo de vida do Flash. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo até o final. Até a próxima aventura. Valeu, falou e fui!